Pessoal, vamos conhecer esse imóvel, pessoal, onde o Alex está hoje, pessoal. Jardim Humuarama, tá? Uns conhecem como Jardim América, mas eu acredito, pessoal, mais conhecido aqui como Jardim Humuarama. Gente, já estou mostrando na frente aqui, ó, já tem rede de esgoto Sabesp. Calçada tudo cimentada, rua pavimentada, pessoal. Olha que bacana, aqui na frente, vidro, o muro aqui, ó, tem uma portinha ali que você pode fazer um comércio, que é a garagem dele, pessoal. E olha que bacana que você tem aqui, gente. Tamanho da frente aqui que eu vou mostrar para vocês, pessoal, deixa eu fechar aqui, ó. Essa frente que vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, vai até ali, o salão aqui é dele, onde está o automóvel dele ali. Mas depois você pode montar um comércio também se você quiser. 12 metros, pessoal, de frente, tá? Tamanho do terreno total, gente, 288 metros de terreno. 124 metros, pessoal, de área construída. E olha que gostoso, pessoal. Jardim Humuarama, pessoal, eu costumo falar que tem vida própria. O que é vida própria? É moradores. 90% aqui, gente, é moradores, tá? É lá do Serra, de quem vem de cima, de São Paulo, do interior, rodoviária aqui do Belas Artes, tá? Que ali tem a rodoviária, 700 metros da pista até essa casa aqui, pessoal, 700 metros. Você vê que é pertinho. E subindo aqui também, pessoal, que eu esqueci o nome da rua, mas eu vou pegar com você. Tem uma avenida principal aqui, que é um comércio bom, é um movimento bacana aí também. Mas aqui, pessoal, é sossegado ainda. Moradores, como eu falei, mas é uma rua bem tranquila. Tô no meio da semana aqui, hoje é quarta-feira. Ele guardou os dois petzinhos dele ali, pessoal. Se latir aí vocês, tem os dois petzinhos ali dentro. E olha que gostoso, pessoal, aquele muro lá é dele, o azul. Esse muro aqui também, pessoal, o azulzinho aqui, é tudo do imóvel, tá? Ele tem aqui, ó, coco. Olha que bacana que ele tem aqui, pessoal. Carregadinho, gente. De ponta a ponta. Ele tem aqui o pé de jaca. Esse daqui eu esqueci. Qual que é mais que o senhor tem aqui? É, pé de acerola. Acerola e caqui. Esse daqui é a caqui que caiu as folhas, tá? Então, caqui, acerola, jaca, coco. Esse aqui é jabuticaba. Esse é jabuticaba. Deu pra entender, pessoal? Dentro do terreno dele, no quintal dele aqui, pessoal, ó. 280 metros de terreno. 288 metros de terreno, pessoal. Muito bom mesmo, tá? Vamos conhecer o imóvel. Olha que gostoso, bem caprichado. Eles são moradores, escritura, pessoal. Inclusive, eu tô com o IPTU aqui, que eu já vou mostrar pra vocês também. E olha que legal, pessoal. Calha. Tá vendo, ó? A calha aqui na frente. Ó, madeiramento, pessoal, com vidro. Ele fez um grafiato aqui, ó. Muito bonito. Ardose. É a casa todinha que eu vou mostrar. E olha que paz, pessoal, ó. Olha que gostoso. Detalhe legal que eu esqueci de falar, pessoal. O mar tá nessa posição aqui, tá vendo? Então, a brisa... Legal, pessoal. A praia que vocês vão usar aqui é a Praia do Sonho, Praia do Pocinho, Mulheres de Areia. Pegando a esquerda aqui, pessoal, acho que mais uns 3 quilômetros a gente tá no centro de Itanhaém. É aquilo que eu falei. No centro mesmo, tá, pessoal? Então, você vê o que eu falei pra vocês, pessoal. A localização é muito boa, tá? Você quer morar, né? Quer um lugarzinho mais comércio. Quer um espaço bom, terreno inteiro. É aqui, gente, ó. Então, vamos mostrar essa parte aqui. Ali, como eu falei, pessoal, é uma garagem. Ele tem um tanque ali. É a garagem pra um automóvel. Se você quiser fazer um salão amanhã e depois, você pode fazer também, tá? Ó, tudo com cano aqui, gente, ó. Madeiramento, ó. Aqui, ó, ele já tem um tanquinho aqui também. Lembra que eu falei que esse muro é dele. Ali, pessoal, ó, ele tá finalizando. Vai pintar. Ó, madeiramento é tudo novo. Merece aqui, pessoal, passar um produto, pintar, né? Ó, tudo novinho, pessoal. A telha também é tudo nova. Olha que bacana que ele fez aqui, ó. E aqui, pessoal, você tem essa parte todinha aqui, ó. Deixa eu dar um... Mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que legal que você tem aqui, ó. O que que é aqui, pessoal? Aqui é a cozinha, que eu já vou mostrar. Ali você tem a lavanderia, um banheiro e um dormitorio. Vamos lá conhecer? Olha só pra vocês terem uma ideia aí. Que gostoso, pessoal, ó. Vamos lá, pessoal, conhecer. Ó, combinou. A amarelinha ficou muito bonita aqui, gente, ó. A também aqui, ó, ó, madeira com vidro. Eu gosto desse modelo de vitro aqui, pessoal. Olha que bonito que fica, ó. Legal, né? Bem bacana. Tá vendo, pessoal? Pinta madeira aqui, ó. Tudo dessa cor aqui, ó. Ó, que bonito que você comeu. Tudo novinho, pessoal. Combinando com essa. O Kaila já mostrei tudo novinho. Tem ali, pessoal, ó, pra pegar a claridade. Tudo padrão, tá vendo? A porta também, pessoal, uma porta bonita. Ele colocou até um peso aqui, pessoal. Por quê? Vem, tá gostoso aqui, ó. Deixa eu fechar aqui pra vocês terem uma ideia. Olha que bacana, gente, ó. Tudo padrão, tá vendo? Vitrou aqui também. Aqui é um outro dormitório que eu vou mostrar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar o pezinho aqui. Pra gente não ter perigo de bater aqui, ó. Soleira, pessoal, granito. Ardosa, como eu falei. Passa o produto aqui, pessoal. Fica a coisa mais linda. Tá bonito, tá vendo? Tá bem conservado. Porque a tela é bem caprichosa também. São moradores, como eu falei, tá, gente? Ó, tô vendo aqui, ó. Tomada padrão novo. Aqui é um grafiato também bonito. A cor diferente. Pessoal, lembra que eu falo que os forros agora... Esse é PVC, gente. Olha que bonito. Não tem mais só aquele brancão que a gente tá acostumado. Agora não, ó. Tem vários modelos, ó. Esse aqui imita madeira, gente, ó. E olha que bonito que fica. Quem olha, pessoal, ó, é madeira, né? Mas é um PVC. Bem colocado, gente, ó. De ponta a ponta. Olha que bonito que ficou. E aqui você tem, ó. O que eles têm aqui, ó. Aqui era uma cozinha. Ela fez a lavanderia, tá? Tem aqui, ó, a lavanderia. Tá aqui, ó. A máquina, o tanque. Cabe mais um aqui se quiser. Tomada padrão novo. Lembra aqui que eu fechei? Vou abrir aqui, ó. Olha lá, pessoal, ó. Olha que gostoso que você tem aqui. E você tem, ó, pessoal, duas entradas de ar. Tá vendo? Ó, posição. Olha que bacana. Até pra você lavar a roupa aqui, gente, ó. Cuidar das coisas aqui. Você tá com essa paz aí, ó. Ó, tá crescendo uma jaca ali, ó. Depois eu vou mostrar. Você tem essa tranquilidade aqui, ó. Essa paz, né? Porque o verde traz isso, né, pessoal? O verde é... O vizinho tem pé de banana ali, ó. Olha que bacana que você tem aqui. Deu pra entender? Agora, vou mostrar aqui, gente, ó. Você tem esse espacinho aqui, ó. Onde ela passa a roupa tranquilo. Ó, e aqui você tem um banheiro. Banheirão bem grande também. Porta aqui, ó. A porta sanfonada, é isso. Com revestimento. Tudo novinho, gente, ó. Lâmpada de LED. Ó, tudo bem conservado, pessoal. Revestimento. Tá aqui a macia. Lavador aqui. E aqui, pessoal, ó. Tá o banheiro. E é um banheiro bem grandão, gente, ó. Lembra que eu mostrei a parte de trás aqui? Aqui tem 110, 220, tá, pessoal? Muita gente pergunta aí. Tem os dois, tá? Vocês falam 110, mas é 110, 220, né? Aí, pessoal, tem aqui o banheiro. Sossegado, tranquilo. Quer abrir aqui pra pegar na brisa. Aí, ó. Gostoso. Vamos lá agora, pessoal. Mostrei essa parte aqui. Soleiro aqui, granito. E aqui, pessoal, ó. Pode fazer até dois dormitórios aqui, né? Faz espacinho bom que você tem aqui, ó. Aqui tem o dormitório. Alto. Bem alto também. Lembra, pessoal, não tá encostado na parede, tá? O vizinho lá tem o muro dele. Ele deixou esse espaço aberto. Legal, gostei, viu? Você tem a corrente de ar, né? O ar vem daqui. Ele deixa aberto ali, pessoal. Ó, o vizinho não encostou. Eles não encostaram o muro com o muro. Deixou espaço atrás. Ficou legal. Detalhe que eu vou falar. Que eu esqueci de falar. Tudo grafiado aqui, pessoal. Ó, olha que bonito, ó. Bem feitinho, né? Tudo novinho, gente. Ó, luminária de LED, forrinho de PVC bem conservado, telhas tudo novas. Então, vamos lá, pessoal. Eu voltando aqui. Deixa eu pegar o IPTU aqui. Olha que porta bonito, ó. Pessoal, ele paga de IPTU aqui, ó. R$ 1.200,00, porque ele não é aposentado. Se você for aposentado, for morar, tem 50% de desconto, tá? Quando ele paga R$ 1.200,00 por ano, divide aí, a gente não dá R$ 100,00 por mês. É R$ 100,00 por mês. É isso. R$ 288,00 de terreno. R$ 124,00 de área construída, tá? Ele tá regularizando, pessoal, tá finalizando, fez planta, fez tudo pra aceitar financiamento bancário. Então, vai aceitar financiamento bancário, tá? Você que tem um dinheiro no fundo de garantia, você que quer comprar uma casinha aqui na praia, aceita financiamento bancário. Pessoal, olha que porta bonita aqui, ó. Olha que bacana, gente, ó. Vou entrar aqui, ó, na cozinha, tudo padrão, pessoal. Soleira, granito. Que bacana ficou isso aqui, né? E aqui a gente tá na cozinha, gente, ó. Pia aqui de granito. Madeira, ó, bem ventilado, bem clarinho, tá vendo, pessoal? Falta pintar aquela parte ali. Forro, revestimento. Aqui, ó, tijolinho à vista, que isso aqui vai ficar, pessoal, não tem como levar. Olha que bacana que ele fez aqui, ó. Olha o madeiramento, gente, ó. Olha a grossura. Tanto essa parte aqui, ó, como essa parte, ó. Ficou bonito, hein, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aí, pessoal. Olha que bacana, gente. Gostei, viu? Pessoal, você vê, olha, você pode ir por ali pra cozinha ou você vai por aqui também pra sala, ó. Padrão novo, ó. A sala que bacana aqui também. Tudo padrãozinho aí, né? E aqui, pessoal, você tem o outro dormitório. Uma porta de madeira muito bonita, ó. Os batentes tudo bem conservado. E aqui você tem um dormitório grandão também, ó. Você vê o guarda-roupa. Olha aí, gente. É tudo novinho, viu, pessoal? Ó, pintura, tudo, grafiado, tudo. Aqui merece uma lâmpada mais forte, tá, gente? Lâmpada aí, acho que de 12 watts, né? 12 volts? Não. É... Esqueceu agora, pessoal. É 12 watts, né? A potência dela, né? Mas, ó, tomada. Olha que gostoso que você tem aí, ó. Ali tá o quintal. Uma lâmpada mais forte aqui. Você tem a sala bem grandona também. Pode ficar aqui. Pode almoçar, jantar aqui. Olha que brisa que você tem aí. E aqui, pessoal, o banheiro pra quem tá na sala, pra quem tá na cozinha, não quer usar lá o outro banheiro, vai usar esse daqui também, tá? Olha aí, pessoal. Porta sanfonada. Mesmo padrão do outro, tá? Merece aqui uma lâmpada mais forte, que a lâmpada tá ligada, tá aí puxando pra lá. Isso daqui ele vai arrumar, pessoal. Ó, ó, forrinho. Parte de cima tá lá. Madeiramento nas pontas ali. E olha aí, gente, ó. Aqui você tem essa parte aqui. Isso é maior, gente. Esse é bem maior, tá? Pessoal, vale a pena, viu? Aceita financiamento bancário. 700 metros aqui da rodovia, do Belas Artes, do Tenda, do UPA, pertinho aqui do centro de Itanhaém. E você tem tudo isso daqui, pessoal. Olha que gostoso dentro do terreno, tá, pessoal? Vou sair agora, vou mostrar um pouquinho do comércio e já vou finalizar o vídeo pra vocês aí, tá bom? Olha o tamanho daquele coco lá em cima, pessoal, ó. Dá pra ver aí, ó. Olha o tamanho lá, gente. Aqui tem a jaca também. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui, gente, ó. Se você consegue ver aí, ó. Tá saindo uma pequenininha e tem aquela ali já. Tá bom, pessoal? Vamos lá conhecer um pouquinho do comércio e já vou finalizar com vocês aí. Pessoal, que localização boa, tá vendo, ó? O que eu falei dessa avenida aqui, ó? Não sei se é Gentil Pérez, mas depois eu pego aqui o nome, tá? Mas, ó, bem localizado, viu? Casinha bacana aí, pessoal. Terreno muito bom. 288 metros aí de terreno. Vai pegar tudo regularizado, tá, gente? Precisa financiar. Olha que legal aí, pessoal. Tem no comércio, ó. Aí na frente já é rodoviária, como eu falei, né? Ah, pra pista também. Tem retorno tudo certinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí já. Pessoal, aqui é a rodovia, ó. Passa por baixo, tá vendo? A rodoviária tá aqui na frente. Aqui, ó, você pega como vai pra São Paulo, mas eu vou entrar à direita aqui, ó. Aí tá UPA, mais pra frente aí tá o mercado Tenda. Então, você vê que a localização aqui é muito boa, tá?